Esse é o DJ Gana, mais um ano gravezinho lá em casa, ó de cachorro Tô fumando um chá, com a cita fruta, pra ver se eu esqueço que esse é o chá de você Tô fumando um chá, com a cita fruta, pra ver se eu esqueço que esse é o chá de você Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho Doido pra encontrar um eventozinho Acontecendo mulher, uma promoção no BK Tu ganha um hambúrguer se você citar Tu ganha um hambúrguer se você citar Ganha um hambúrguer se você chupar O cordão e o ar Ganha um hambúrguer se você citar Ganha um hambúrguer se você citar Ganha um hambúrguer se você chupar O cordão do PC e o ar Vai joar de ouvir falar esse nome O cordão do PC O comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer